Três pequenas coisas. A assimetria da face, a típica boca ao lado, a falta de força no número de uns braços e o não conseguir falar normalmente, ou arrastar as palavras, ou utilizar palavras erradas, ou nem sequer conseguir falar. Se um desses três está presente, ligar 112. É primordial que as pessoas tenham a capacidade de detectar quando ocorre um AVC. O tempo é crucial e dita a possibilidade de efetuar ou não determinados tratamentos, dependendo do tempo que passa desde o início dos sintomas, até que o doente recebe cuidados médicos. Estamos a falar de três horas, quatro horas e meia, em alguns casos, ultrapassado esse limite. Existem fármacos que já não podem ser utilizados. A intenção da utilização desses fármacos é, de alguma forma, reduzir a incapacidade com que as pessoas ficam. A iniciativa do Centro Hospitalar Cova da Beira reuniu muitas pessoas que já sofreram um AVC e que durante esta aula de Tai Chi aprenderam alguns mecanismos de relaxamento. No final fica a mensagem de como é importante não desprezar sintomas e chegar a tempo ao hospital. Puma simples dor numa virilha. Apareceu de manhã, dor da virilha, não liguei. Uma dor simples, fui dar aulas, a professora foi dar aulas e a dor, desculpa, a dor continuava sempre. Mas no dia 16 fiquei com a boca ao lado. Já estava com a boca um bocadinho ao lado e as minhas colegas disseram que eu teria que vir às urgências. Vim às urgências, já não me deixaram sair. É complicado. Uma pessoa com um AVC saber que de um momento para o outro pode ficar inválido. O meu foi muito, acho que ainda foi muito leve e foi se calhar a tempo. Há muita gente que, infelizmente, não vai a tempo ao hospital. Estava numa reunião com o seu vereador da Câmara e então quando eu lhe disse o doutor está-me a dar um AVC. Tenho aqui um bocadinho a mão que não me está a obedecer à minha transmissão que eu lhe faço. E nisto experimentei a perna e na perna também tive esse mesmo problema, portanto estava um bocadinho presa. Felizmente faço a minha vida normal, nem sequer penso que tive um AVC, sou um desportista. A hipertensão, obesidade, colesterol alto, diabetes, tabagismo e sedentarismo são os principais fatores de risco para a ocorrência de um AVC. São, portanto, aspectos essenciais que devemos ter em conta para prevenir que tal aconteça. Tchau.